Sou por tudo de noite, deve ser uma vista muito fixe. O sol está a refletir diretamente ali o que estraga ligeiramente as fotografias, ou seja, se querem fotografar bem a Torre de Tóquio, faço um de manhã, e é isso que eu vou fazer amanhã bem cedo, e aqui em baixo tem uma vista quase sem obstáculos para a Torre de Tóquio. Sobretudo noite deve ser uma vista muito fixe, além de na primavera ser um parque incrível, cheio de flores, espaços verdes e sombras, por isso, se vierem a Tóquio, têm de vir aqui. É meio-dia e é esta hora a luz é claramente. Não é a luz perfeita, mas já dá para fazer fotografias boas. Tchau. 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 Já compramos o milhete, vamos agora até o main deck aqui que são 1200 e anos para subir ao outro, que são 250, são 3000, então... E está a ficar um temporal que eu não sei como é que vou sair daqui. Acho que dá para perceber mais ou menos o vento e a chuva que está, que deve estar muito mais forte do que quando eu entrei. Apesar do hotel ser praticamente ali, ainda são 700 metros. Vamos continuar a tirar umas fotos, a tentar. É difícil que fique grande coisa porque com a quantidade de chuva e de vento, isto fica muito mais difícil. É difícil. É difícil. É difícil. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL